Até quando esta luta Que sentido é que isto faz Junta tanta gente aqui E nada de novo traz Até quando esta luta Que sentido é que isto faz Junta tanta gente aqui E nada de novo traz O Brasil em pesas Onde param os niggas Sempre cais de mesa Profissões antigas Cagam cedo nos tutos Juntam, poupam, brigas Casas são desconfortos Não se leva a ligas Contas em atraso Guita nunca chega Já passou o prazo Mais um terço carrega Eu não faço caso Quando sistema nega Negra é sempre um fardo Quando a mente é cega Eu não quero que os filhos Sejam marginalizados pela cor da pele Mas também não quer gatilhos Discussões e estrelos Viver no amarelo Passada sendo rastilhos Bate na cabeça diariamente Como um martel Aos anos que sonho com o brilho da igualdade Uma verdade que pouco revelo Filho de mãe solteira Criou seis filhos Pai morto Com treze tiros A procura do equilíbrio Até hoje Qualquer maneira Enfrenta Não pires Racismo expoente máximo Da ignorância Será eterno Bro Não te admires Melhor ser humano É que se adapta às circunstâncias Ama com forças Antes de fingires Até quando esta luta Que sentido é que isto faz Junta tanta gente aqui E nada de novo traz Até quando esta luta Que sentido é que isto faz Junta tanta gente aqui E nada de novo traz Parfait É o caminho 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 É o caminho Parfait É o caminho Obrigado.